Olha lá e a caixa! Gol! É só o primeiro do jogo! Se teve gol, vai ter replay. Olha aí! Um gol de falta com o carimbo Messi de qualidade. Que coisa linda! O goleirão gritou sem falta! Sem falta! A defesa não obedeceu. Caixa na cobrança. Aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos.